Em conversa sobre diabetes com a minha colega pediatra, eu perguntei quantas crianças diabéticas ela tinha diagnosticado naquele ano. E ela disse, olha, eu comecei este ano com 10 crianças diabéticas. No final do ano, ela só tinha 3. Todas elas tinham morrido. As pessoas com a diabetes tipo 1, sem tratamento, você morre. É tudo que você tem que dizer sobre isso, realmente. As complicações da diabetes tipo 2, não só podem ser crippeladas para as pessoas que vivem com eles, mas também são crippeladas para os sistemas de saúde. As complicações são muito mais difíceis de tratamento do que apenas ativo tratar a condição própria. Então, a gente não sabe o que eu tinha. A diabetes em si para nós foi realmente muito, muito, muito complicada. A gente não sabe o que eu tinha. A gente com essas condições, especialmente quando precisam usar insulina em diferentes áreas do Perú, você encontra essa grande diferença para conseguir um tratamento adequado. para o tratamento adequado. Então, o período de chuva se convierte em 3. O problema do difícil acesso e abastecimento da insulina por parte dos pacientes tem um grande impacto no manejo e tratamento da diabetes. Quando chega em nossas mãos, chega já um paciente complicado, com problemas renais, com heridas no pé, pacientes com ceguera, então já é um pouco tarde. E isso é quando sim tem insulina que me deu o Estado, mas quando não há, temos que estirar como podamos. Ele tem que saltar os horários de injeção ou fazer atividades para poder comprar, mas de maneira privada, em farmácia, são caríssimas. O que é isso? O que é isso? É realmente inacceptable quando pessoas precisam ter insulina para ir para o seu suporte. Pode ser que eles foram para o seu paciente e não foi lá, ou pode ser que eles não conseguem achar um paciente. Então, em vez de comprar dois vials, eles só comprou um. Even in the best situation, when you have access to the best care, you still are dealing with something every day that is an emotional rollercoaster. you're constantly feeling like you're failing yourself, basically. That's within the best of scenarios. When insulin was discovered in 1921, it was a revolution because type 1 diabetes went from being a death sentence to a manageable chronic condition. The early involvement of the private sector in the insulin market was actually quite positive in terms of scaling up what was production at a university to something that was more industrial to improve access. Because there has been such an increase in type 2 diabetes, both in high-income countries as well as mainly driven by low- and middle-income countries, you've created a huge market. The insulin market is very concentrated. There are three companies that have over 90% of the market. There are other manufacturers, but they have small market shares, and so anything you can do to improve competition is really needed in the insulin market. The cheaper options may be $4 or $5 a vial and that's quite a lot for a low-income country to afford when it's got huge other agendas like control of tuberculosis, HIV, malaria in children. Unfortunately, this is not one of those diseases where we can do something and it won't appear. There are genetic factors but we can improve the quality of life and we can improve the diagnosis, treatment and follow these diseases. things in the world. The population of Malien has only two diabetes and diabetes people have a significant impact. The population of Malien The population of Malien is the only one of those diabetes and diabetes. a um endocrinólogo e um diabétólogo. No Mali, nós trabalhamos para fazer a sorte que com as diferentes estruturas do Estado, que a prisão em charge de serviços sociais, que seja uma abordagem mais horizontale, que o diabético seja integrado em todos os programas. Se queremos que a prisão em charge de esses pacientes seja boa, que isso seja um acesso continuo aos quantos e a qualidade que eles precisam. Santé Diabete é uma organização não governamental que apoia os ministérios da Santé e os governos para aumentar a formação dos médicos, para aumentar a place das associações de pacientes e também para aumentar o caderno estratégico dos países para que os pacientes sejam realmente colocados em frente da sala. O Mali do Diabete consiste em informar a população. A saúde vai para eles, para sensibilizar as autoridades, para que eles possam nos ajudar quanto a preços de medicamentos, e após alguns so anos. Certamente, eles podem sentar os anos, publicamente a precisão de todos os programas. Então como estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós temos aqui, nós vamos lá, Nós vamos lá e aí. nós vamos lá, que podem nos trazer tanto que nós também podemos nos trazer. Então, isso faz que o interesse é lá e que nós podemos nos ajudar entre eles e eu também. Minha doctora me disse que você é sábado, que você tem diabetes, é bom, então... E hoje eu agradeço muito por tudo o que ele fez para mim. É muito importante para as comunidades com um número de pacientes diabéticos para sentir que eles perdoem e que alguém lhe importa. Você pode empoderar as pessoas com a doença de se sentir melhor apenas sabendo que há um sistema em lugar e que eles não estão sejam. Estas doenças, porque são crónicas, não matam logo. Então, não chamam a atenção. Cabe agora para os países em desenvolvimento terem a coragem de assumir que estas doenças já são um problema de saúde pública nos seus países e começarem a desenhar políticas e estratégias para diminuir as mortes prematuras, não é? E dar melhor qualidade de vida às pessoas. Quando colocamos as pessoas no centro, nós vamos acabar com essas desigualdades entre os sistemas de saúde, entre o status econômico da pessoa, porque todos precisam receber o mesmo tratamento. Como qualquer outra comunidade global, nós todos precisamos de ouvir um outro e construir um outro. Porque nós temos que se juntar como uma comunidade para garantir que todos possam acesso à insulina. Dr. Banting, um dos pessoas que levou para a insulina, no começo disse que a insulina não pertence para mim, mas para o mundo. Nós perdemos essa sensação de que a insulina não pertence para qualquer pessoa, qualquer empresa. Ela pertence para todo mundo que precisava. que a insulina não pertence para a insulina não pertence para que possam ter insulina. Mas se ele disseram que não, eu vou dar uma insulina para que possam ter insulina também. O REFPower Obrigado.